Olá, boa noite. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, fez com que o Exército Brasileiro engula um verdadeiro sapo de pernas abertas. Trata-se da escolha pessoal do ministro ao ex-guerrilheiro do Araguaia, José Genuíno, condecorado que foi pelo Exército com a medalha da Vitória, criada para homenagear os que contribuem para difundir a atuação do Brasil em defesa da liberdade e da paz mundial e que prestaram serviços relevantes ao Ministério da Defesa. Foi a primeira vez que um ex-guerrilheiro do Araguaia recebeu a distinção. Ressalte-se que Genuíno é réu no processo do mensalão do Supremo Tribunal Federal. Não se reelegeu deputado federal vetado que foi pelos eleitores e foi nomeado neste ano assessor especial de Jobim. Admiro os militares e lhes rendo minhas homenagens pela capacidade de engolirem sapos de pernas abertas. Isto é Brasil, gente.